Música Tá bom, então vamos começar Respeito Pô, velho Tá bom, vai 3, 2 Porra, velho Bora começar logo, 10 horas já Calma, velho, deixa eu respirar Tá bom Pronto, pode ser 3 Tá bom, é isso Tá bom, vamos lá porque agora Os pais e os avô Vão começar a revoltar Vamos lá então 3 3 Tá bom 3, 2, 1 e Gravando Música Fala galera, beleza? Apelão aqui Estamos começando aqui o episódio 11 De O Tesouro E eu trouxe aqui uns 3 Xumbilaca aqui E eu acabei de inventar esse apelido Xumbilaca, velho Fala aí O primeiro Eu sou mudo Agora o segundo Fala galera, beleza que fala, Lucas Porra, tio Pera aí Agora o último e não menos importante Pode falar Eu tô esperando o Lucas que é lá Ele já falou Eu já falei, velho E aí pessoal, beleza? Tranquilo? É isso aí Então Deixa eu ver o que nós vamos fazer Deixa eu mostrar aqui Pera aí Deixa eu mostrar o que eu fiz em off Calma, deixa eu lembrar o que eu fiz em off Ah, lembrei É Eu fiz o bagulho lá embaixo Lá na mina Bora lá Jerônimo Lucas, 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 olha aqui Bom, galera Eu abri Abri a mina Por quê? Ah, mano, tomei dano, velho Como? Ô, louco Eu abri, galera É, o Geórgia ajudou Por quê, galera? Porque Aqui lá tava aparecendo um labirinto A gente entrava lá e se perdia Tava uma bosta Aí eu fui e resolvi abrir essa bagaça aqui Tudo aqui E foi isso mesmo Levou bastante tempo Mas eu consegui E tá tudo abrido É, e Geórgia ajudou Eu trouxe minha irmã também pra ajudar E tal Aí nós fez o Os parangolê tudo E aí agora O que que nós faz? Ah, eu descobri uma Uma Eu esqueci o nome da bagaça lá Vem cá Vamos subir lá em cima É Eu descobri um bioma muito massa É Eu esqueci Eu não sei Na verdade eu não sei o nome dele Nem é que eu esqueci É porque eu não sei mesmo É Ô, louco Tá só os Só um monte de gente subindo aqui a escada Oh, então bora Bora dormir aqui, né Os pessoal vê como é que nós fez o esquema aqui da cama Porque nós é muito macho mesmo Nós é macho Porque nós é macho E aí nós vamos deitar todo mundo junto Todo mundo juntinho Ai, que delícia Hum, boiola É, essa noite foi emocionante, cara Dormindo com vocês Mostre seu chat para seus inscritos Oi? Mostre seu chat para seus inscritos É, eles estão vendo aí E estão rindo muito a sua cara Tá bom É Eu acho que é Vamos tentar para lá agora, então, hein Como assim? O cara fala de um bioma E não sabe onde é, cara Pois é, mano Eu não estou lembrando do bioma, velho É para algum rumo Isso eu sei Pera, eu acho que eu achei Achei Porra Porra Calma aí Deixa eu comer primeiro Porque esse é um momento emocionante Eu achei, cara É, seguindo reto aí Tempando onde você está indo Ai, que delícia, cara Também estou comendo aqui Agora vai É, eu não estou comendo nada Porque... Morreram, morreram Viram aí? Não Eu achei já no mapa Corra 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 Achei Pula, pula, estrelinha Isso, galera Esse bioma é muito foda, velho Mentira, esse bioma é uma bosta Não tem nada nele Esse aqui, gente, vem aqui pra quê? Ué, é porque eu acho ele muito massa Eu quis vir aqui pra, sei lá, pegar alguma coisa Nossa, eu achei que a gente ia achar um mundo cheio de Diamantes Nossa, cara Ô, louco, tio Amei, deixa eu dar uma olhada pra cá Eu acho massa esse bioma, mano Inclusive, eu Uma das minhas séries machínimas que eu tô bolando Mais pra frente pra eu fazer Eu vou usar esse bioma Aí sim, hein E Vai ser uma série machínima que Provavelmente Não, deixa quieto, senão eu já tô contando demais É surpeja É porque eu tô planejando de trazer o meu pai pra uma série machínima, saca? Só que, tipo, vai ser muito louco, cara Vai ser mais louco do que uma série survival, velho Muito louco mesmo Então, não é mais surpresa, acabou a surpresa Foi, velho Acabei a surpresa Mas, mas bom porque já fica na expectativa, né? E É Arrotus e Sia Terço nome da série? Aham Arrotus e Sia É GG's Arrotu Cadê? Depois você sabe Você sabe voltar pra casa, né? Eu não, cara Ai, senhor Ai, meu coração Ai, meu coração Ai, o outro entra na minha frente Ô, beleza Tô roubando os troços aqui Ele tá roubando os troços, galera Não deixa ele roubar os troços Você vai levar uma pasada pra ficar entrando na minha frente Vai Ai, ai viu Ai, viu? Ô, louco O cara morreu Eu pensei que... Como assim? Você morreu com uma pasada de madeira de pedra De madeira de pedra Eu tava com o meu coração Ah, tá Já tô minerando aqui no... Na argila Ô, louco, véi Que foda isso, mano Olha Agora bora lá voltar Não, é pra eles Eu sou o Superman Sério? Você voa? Uuuu Viu? E você voa também? Ô Oi, eu sou o Goku Que bosta Nossa, isso que é roto, velho Tô com fome Acabou o vídeo Pronto Eu tô com fome Acabou o vídeo Tá Eu vou anotar os nomes agora Ô, louco, tio Olha como é que ficou essa torre, véi Ficou muito cabulosa Ficou não Pode o quê? Ficou não Tá Não entendi o que você falou Pode dar Não, tá não Ah Não, ela ficou massa, filho É mesmo Vai, o primeiro nome Ou sei lá Primeiro, sei lá É o primeiro, sei lá Primeiro nome É pai de família Aqui, pera Pai de família Tá Então O primeiro nome Primeiro nome é que é Igor Apelão É É O primeiro nome é Yuri Yuri Me Yuri Menezes Não, não é o Douglas É o Yuri Menezes mesmo É porque ele tá na frente Porque ele é um trombadinha Yuri Menezes escolheu bem Por assistir Apelão, hein Grazi É uma garota Não, não Grazi É um homem E O Anderson Eu tô procurando meu nome Ó, ó, ó Esse daqui é parente do Geórgia É parente É parente do Geórgia Porque é o Anderson Gordinho Eita Cadê meu irmão? O cara tá procurando o nome dele Como é que deu Deu o erro aqui Gordinho É o Anderson Gordinho Aí, ó Acabei de colocar aí Cadê meu nome? É Calma O seu eu vou colocar daqui a pouco É Carlos Dos Seis Dos Carlos dos Seis Carlos dos Seis Bom Tem uns bandos de animal Atrapalhando eu enxergar as plaquinhas Mas tudo bem É Carlos dos Seis Agora é o Lucas Aqui Fernando Agora é o Fernando Ele é homem Não, não O O O Brian Apelão Ok Calma aí Agora é o nome Ok, Léo Ítalo É Léo Oi, os caras podiam colocar o nome inteiro Sei lá Ou então coloca o sobrenome Só que coloca o nome também, né Eu acho meio difícil Eu colocar a plaquinha com vocês na frente Não, é bom que eles são ele Cara Como que eles não sabe que são ele Tá É Matheus Aí, colocou só Matheus Acho que já deve ter até outro Matheus aqui Mas tudo bem É Deixa eu ver Agora Spanley E o meu Spanley Ele colocou essas mãozinhas pra cima lá Esse doido aí Eu não sei quem é Galera, deve ser um varrido aí Qualquer E É Tugax Tugax Ninja E ele escreveu lá É Coloca Coloca lá Coloca lá É Não, ele falou pra Pra escrever Eu fui ver Se no céu tá em pão Meu Deus Eu fui ver Tom, 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 tom Eu fui Não cabe Não cabe No céu tem bacon Fui ver se no céu Tem pão Aí Ele foi ver Ele Ele foi ver se no céu tem pão Você vai matar meu amigo mesmo, cara? Você vai matar meu amigo mesmo? Bom É só esses Teve Só esses nada, né? Teve Pra caralho dessa vez, né? E eu? Oi? E eu? Cadê? Você é no próximo Quando você comentar lá, cara E eu também Eu vou comentar Eu já comentei hoje Ah, então no episódio 12 Você vai Tá lá, cara Calma aí Pera aí Então nós estamos em Calma aí Aquilo ali é o 5 Dia 15 do 7 40 Dia não Dia não Nós estamos com 44, né? Ô, meu irmão Pera, meu notebook ele ligou Nós estamos em 44 O notebook do cara desligou, mano Como assim, cara? O notebook dele desligou E ele ainda estava falando É Tá, então Deve ter que estimar na tela 44% Agora os Os nomes de inscritos Estão com 44% Nossa, eu tenho que colocar os dimas aqui, né? Os dimas Estão com 30% Porra, deixa eu assar esses negócios aqui Os dimas Os dimas Estão com 30% Nossa, mas está começando a subir rápido Evoluir rápido agora a bagaça aqui E eu ainda não entendi O que? Esse bang dos 30% É, o dimas É porque agora tem 30 diamantes Ah, tá Entendeu Tá, deixa eu ver aqui Se terminou aqui E vamos terminar o vídeo Pra mim jantar Ô, louco O cara nem jantou ainda Ah, eu jantei Nossa, mano Não sei se você jantou Nossa Nem sabe se jantou 27 E a do ouro Tá 27% Ah E a do ouro Tá 27% É, tu vai me batendo, né, cara? Tu vai me batendo, né? O que você manda, mano? Bom, então os objetivos É, 44% dos nomes Nomes de inscritos É 27 ouro 27% de ouro E 30% de diamante É Se você quiser que eu coloque o seu nome aqui, velho Você Escreve aí nos comentários O seu nome E Se você quiser que eu coloque alguma frase na frente Que nem algumas pessoas aqui Você Pode escrever a frase aí na frente Só não coloca uma Só não coloca uma frase muito grande Pra caber, né? Porque senão não vai caber aqui Mas É isso daí Você coloca o seu nome aí, então Agora Bora terminar aqui A bagaceira Cadê o O Jorge? Ligou o PC, né? Ô, louco Coitado Não me mata, cara Vamos terminar o vídeo Não me mata É Jimmy, é Jimmy, é Jimmy Nossa Não me mata Ah é? 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 Ah, eu podia tirar o spawn agora, né? É Mas não tem como mais Agora eu vou morrer Ai, meu Deus 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 Porque não é que eu vi ele Tô com fome Então é isso, galera Então, galera É Outro errado Nossa, o outro caindo, cara Até mim Pelo amor de Deus Preciso Então é isso aí, galera É Vou deixar o canal deles aí na descrição Eles tudo tem canal É, peraí Eu vou deixar o canal deles na descrição aí Você entra aí E se inscreve lá O canal deles é muito foda E o meu também E... Olha lá Olha lá Olha o meu pintinho de ferro Tá bom, galera Então vocês estão vendo aí agora A nova versão do Apelão, né Agora bem mais Apelão Pô, velho Isso ficou muito zoado Então é isso aí, galera Deixa o like Comenta o seu nome aí Pra eu colocar aqui Porque Pra eu completar o objetivo da série Eu vou Só dependendo Tô dependendo de vocês, né É De novo Entra no canal dos caras aí O Geoorge Spen Ele não tá O Spen Esse daí mesmo Ele não tá aqui agora Porque o notebook dele Desligou lá Porque é um notebook Novo, moderno Que saiu aí Foi lançado Última geração E aí ele desligou lá Sozinho Mas O canal dele tá aí Na descrição também Ele não ajudou muita coisa não Mas ele Também participou E E esse cara aqui O canal dele tá aí Na descrição também E o canal desse daqui também Tá lá na descrição E é isso Valeu Falou E Tchau Tchau Tchau